Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos de volta ao canal e hoje eu estou aqui com um vídeo bem rapidinho porque vocês sabem que amanhã é dia dos namorados e eu resolvi gravar mostrando para vocês quatro ideias de looks, sabe? Porque nós mulheres sabemos que às vezes a gente fica sem inspiração do que vestir nessas datas assim então eu resolvi gravar com quatro looks diferentes aí para vocês se inspirarem na hora de montar o look do dia dos namorados não importa se você namora ou não, vai curtir o dia, vai sair, vai sair com as suas amigas, faz alguma coisa assim porque como eu sempre falo, antes só do que mal acompanhada, não é mesmo? E para quem namora, aproveitem o dia assim como eu irei aproveitar o meu E antes que vocês me perguntem, sim, eu estou mais loira, só algumas luzes Bom, fiquem agora com esse vídeo e se gostarem dá um curtir aqui, tá bom? Beijos e aproveitem! Tchau! 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 Tchau!